Anitta embarca para o México, grava reality e fica cara a cara com uma luna. Anitta não está em solo brasileiro. A cantora pop vai passar os próximos 10 dias no México e pelas redes sociais ela vem mostrando como foi a sua chegada no país. Porém, a morena não revelou qual foi o motivo que a levou para lá. De acordo com informações do jornalista Leo Dias, do Fofocauseando, Anitta está no México para gravar a versão de lá do reality voice. Ela será auxiliar de Maluma, astro internacional com quem ela já gravou música e teve um desentendimento. Em maio desse ano uma rádio já havia informado sobre a participação de Anitta. Estes são os possíveis técnicos do La Voz México. Qual é seu preferido? Anitta, Natalia Gimenez, Maluma e Carlos Rivera, dizia a publicação da rádio local Exa Morelli 89.13 FM. Saiba mais sobre a reconciliação. Anitta e Maluma voltaram às boas após quase um ano se evitando. Prova disso é que os dois cantores latinos voltaram a se seguir nas redes sociais, despertando a atenção dos curiosos de plantão, que não deixam escapar nada. Para quem não sabe, a cantora soltou o verbo em sua conta no Twitter e os fãs acharam que as indiretas eram para o colombiano. Porque as pessoas são tão egoístas e inseguras. Escreveu ela em um dos tweets. Maluma foi uma das primeiras parcerias internacionais de Anitta a ganhar repercussão mundial, quando gravaram sim ou não. Os dois chegaram a se apresentar em programas de TV, como Música Boa, apresentado por ela na época, e a altas horas, além de realizarem alguns shows juntos. Música